E vamos lá, bichão de hoje e sejam bem-vindos a minha série de Bald Hunter PC E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um combozinho de Spirit, tá? Como se podem ver, eu tô aqui com a Spirit já Aqui deve ser o Zeus e aqui eu não sei Comentem aí qual o nome desses bichinhos que eu quero saber, tá? Eu não sei qual o nome deles no anime Mas hoje eu vou estar mostrando um combozinho pra vocês de Spirit Que é bem legal e também é mais por conta do bug dele, né? Do bug dela, no caso da fruta Que é tipo assim, quando você chegar nessa barrinha azul aqui E você coloca, aí vai nascer uns porquinhos Agora nasceu um pouquinho, mas nasceu Três porquinhos, ó Aí minha velocidade aumenta, tá vendo? Se ativando minha raça fica mais rápido ainda, cara E isso ajuda muito em PVP, rapaziada Vocês não tá ligado o quanto velocidade ajuda em PVP Então eu vou estar utilizando mais por causa disso E também porque eu aprendi um combozinho bem legal com ela, tá? E eu vou estar ensinando pra vocês também E vocês vão gostar provavelmente, cara E caso você for novo no canal E for velho também, não sei qual é a sua idade, né? Vai ter mais de 70 anos, né? Mas eu queria pedir pra vocês se inscreverem Deixar seu like e comentar qual o próximo combo Que vocês querem ver o Jojo utilizando, né? Próximo combo, próxima fruta Vocês comentem aí Que provavelmente eu vou estar trazendo o vídeo dela pra vocês, tá? E eu vou estar ensinando agora o combozinho pra vocês É um combo simples, mas bem bonito E legal de se fazer também Se liga só, ó Basicamente vocês vão ter que utilizar isso Joga pra cima E joga esse pra baixo Depois que vocês congelam o inimigo Joga esse E tenta pegar com esse aqui, ó 23k de dano Na verdade ele dá mais que 23k de dano, tá? Eu já testei aqui várias vezes Às vezes dá 26 Outras vezes dá 24 Então dá bastante dano E provavelmente o inimigo vai de F É um combo muito rápido também E provavelmente D Pra levar bastante inimigo de F Mas é isso Vamos procurar uns PVP aqui Insano E vou mostrar pra vocês Como é que esse combo se comporta em PVP É, rapaziada Eu acho que esse bota aqui é PVP comigo, hein? Ele tá me atacando Pega ele, pega ele Pega ele, pontinha Ó o sapo, puxou Vem cá Que bom é que o bota tem quase o mesmo tamanho de um player Então Olha isso Vem cá Um cliquezinho também Ele tá tentando clicar em mim Mas acho que ele não tá conseguindo, não Toma Boa, bastante dano Hum Acho que pegou, hein? Cadê ele? Ah, mas alguns ataqueszinhos ele já morre, rapaziada Ó, toma 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 E toma Oxi E o inimigo vai de F, rapaziada Oi Calma Ah, consegui errar o negócio ainda Ah, olha isso, cara Plaguei Ó, cara, joga bem de skill Sem ataque, rapaziada Mas bastante dano Boa Boa, pegou Nossa Pô louco O cara jogou bem agora Ai, o que foi que eu fiz? Nossa Nossa, mas tô bastante dano nele Toma aí A baseada Foi que eu fiz, velho Tudo pra me ganhar E eu vacilei Ah Sim, você vai acertar isso daí, cara Ah, olha o lag GG Ué, o cara não morreu ainda Ah, tá bom Ah, cara do TP Vocês viram? Ele escapa um cara do TP, rapaziada Toma GG Acho que foi pior ainda ativar a raça, hein? Mas rapaz O cara quer me matar, rapaziada Do louco Mas é difícil, hein, cara Você não tem nem vida, cara Você quer TP comigo, é Vem pra árvore e pega ele Pega ele, ó Ah, você não quer pegar ele, rapaziada Calma, se árvore não vai pegar Eu vou Toma Toma, rapaz Toma Não sei se como é que é muito apelão, velho Mas tem cara que consegue escapar Rapaziada, o carinha chamou com aí outra O carinha que eu matei lá O de... O de portal Então Só para Mas o ataque não tá saindo, parece, também Que lag Vamos ruxar nele de novo Aê, até que enfim Até que enfim o cara foi de F Eita, rapaziada Olha o Venom me atacando Calma aí, deixa eu só pegar esse baúzinho aqui, Venom Por favor Aí, bora, bora contra o Venom Eita Calma, Venom Deixa eu te estresse Esse cara aqui, velho É triste isso Calma, cara Não atrapalhe meu PVP insano contra um Venom Eu amo todos os Venom Venha Ah, o cara é Fiche Sei lá, vou tentar atacar qualquer coisa aqui Ver se dá o máximo de dano possível Venha cá Ah Para um combo E um Fiche Eu acho que tá bom Não tá, rapaziada Poxa, por que o ataque não saiu? Eu tinha jogado um X, ó Jogado um X aqui E não tinha ido Olha, ativou o negocinho dele Para dar dano em mim O que ele vai fazer Ah, que mentira, cara Você vai ficar aí Aí, ó Tirei o cara Ajudei ele Venha cá Vira pra lá Vira pra lá Boa Mano, olha o tanto Esse negócio da V4 Quase 4K Venha cá Ah, não, rapaziada O cara vai fugir Boa Ah, com esse cara não GG Consegui matar ainda o cara fugindo, velho Meu Deus Eita, eita, rapaziada Eita Que isso, cara Toma Boa, boa Hum Hum E toma Nossa, mano Se o combo pegar É hit kill, rapaziada Mas se o combo não pegar também Rapaziada O Venom tá me atacando de novo aqui, cara Que isso Olha lá Ele tá vindo Bru, nois kill Será que foi que falou isso? Será que foi o Venom? Espero que não Pois é Isso aí Você não consegue matar não, cara Vem comigo Vem comigo Que eu vou te dar um combozinho aqui Legal, ó Se liga É isso daqui, ó Vem cá Nossa 6K de dano, velho Meu Deus Isso é um absurdo Não quebre o meu haki Calma Deixa eu ver quando ele vai Boa Nossa Eu meio que improvisei E deu certo ainda, cara James Eu quero uma salada de fruta Ó Miranha, rapaz Hum Acho que esse cara aqui Quer perfei comigo, rapaziada Ele me atacou Então Vambora Ô, louco O que é isso aqui? Atacar o ataque da magma Sem despertar Deve sim Vou Agora eu quero ficar rápido, rapaziada Calma aí Vamos ficar mais rápido Que a velocidade da luz Ó, se liga Toma, toma, toma Não, pera Ó, o outro cara tá ajudando lá Eu não, não Sai daí, cara Preciso de ajuda não, cara Preciso de ajuda não Preciso de velocidade Pronto É isso que eu preciso É disso que eu preciso, rapaziada Toma Então, cliquezinho dele também Não, ele tava de hacky Não deu, rapaziada Vem cá Vem cá, fish Ele é fish, velho Meu Deus, cara Vem cá GG Vai lá Vai lá Ai, tá vendo, rapaziada Não dá dano nele, cara Quer dizer Deu dano Mas não foi nele Em específico Ah, já dá pra me ativar Minha raça Mas eu não vou ainda Pode ativar, rapaziada Ah, agora ele corre, rapaziada Agora corre, né Opa, não peguei Aqui não tinha como Calma, rapaziada Esse cara aqui vai de F Não Se eu jogou dentro da água Eu já era Não, rapaziada Não, rapaziada Não Tô sem pulo Boa Oi, Jeff Eu já tinha matado ele uma vez O que eu não coloquei pra gravar, rapaziada Eu tinha ido um X1 com ele Então, rapaziada É isso Espero que você gostasse do vídeo A fruta é bem legal de se jogar Como vocês viram ali Foi divertido de estar jogando com ela E eu gosto muito da Souls Até que elas são muito bonitas também E é uma fruta excelente, cara Ainda mais que esse bugzinho aqui da velocidade Ela fica mais da hora ainda Porque os inimigos ficam muito tiltados Mas é isso, rapaziada Espero que você gostasse do vídeo Até o próximo Valor E fui Tchau